A primeira questão para a gente discutir, que, conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, campo de experiências relativo a o eu, o outro e o nós, trata-se de um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para BBEs de zero a um ano e seis meses. Ele vai te dar aqui as informações para você descobrir qual é a habilidade para essa faixa etária para o campo de experiência o eu, o outro e o nós. Vamos lá. Letra A. Demonstrar a atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Letra B. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Letra C. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Letra D. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Letra E. Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. E aí, qual seria a resposta certa? Carla Lávia, quer falar alguma coisa, Carla? Pode falar, Carla. Eu acho que eu cliquei aqui sem querer na mãozinha. Ah, beleza. Então, vou solucionar aqui. Eu arrisco na letra A. Letra A. Demonstrar atitudes, liquidade e solidariedade na interação com crianças e adultos. B. Eu acho que eu vou na B. B. A B. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Eu acho que é C. Eu vou nascer também. Nascer? É. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Eu fico com a A também. Vou junto com a colega. Por que vocês acham que é A? Ah, porque eu, não sei se está correto. Porque aí é o eu, o outro e o nós. Eu vou estar falando do aluno, do coleguinha do lado e do grupo ao todo, né? Isso. Não sei se eu estou me expressando assim. Aí está falando. Demonstrar atitudes de cuidado comigo, com o próximo. Ser solidário na interação entre ambos com as crianças e o adulto. Como é que uma criança de zero a um ano, seis meses, vai demonstrar atitudes de cuidado? Pois é, professor. A faixa etária. Por isso que eu pensei que fosse a letra D. Você vai ter que pensar exatamente nisso. Repara que uma pessoa... Eu acho que pela faixa etária é a letra D, não. B de bola? B de W. B de W. Eu fiquei muito na dúvida entre a C e a D. Bom, vamos lá. A letra D está assim. Agir de maneira independente. Olha, repara aqui. O agir, ele está se referindo ao bebê. A criança de um ano, de zero a um ano de seis meses. Então, agir de maneira independente. Como é que uma criança de zero a onze meses, ela pode agir de maneira independente? Explica aí. Pode. Ela consegue demonstrar alguma coisa? Demonstrar a imagem positiva? Então, assim, olhando as questões, a gente não tem que analisar a questão e analisar o texto. O que se pede na questão. Então, eu estou me referindo a uma criança que vai de zero a um ano e seis meses. Então, o que a criança, normalmente, ela precisa entender? Ela perceber que as suas ações, ou seja, as ações dela, têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Então, por exemplo, uma criança começa a chorar no berçário. O que acontece? As outras crianças começam a chorar no berçário. Ou seja, ela percebe, ela pode perceber que as suas ações têm efeitos nas outras crianças. Quando ela tem fome, ela chora. E aí, esse choro dela tem efeito sobre os adultos. que ele vai perceber, vai lá saber o que está acontecendo para aquela criança chorar. Então, ela precisa entender, ela entende que, percebe, ela percebe que as suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Concorda comigo? Agora sim, o senhor explicando, agora deu para entender, né? Quando vem a explicação, tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro. Mas, olha, isso aí é textual na... É verdade. Vamos ver aqui na base, tem uma parte aqui na base, está vendo aqui? No campo de experiências, o eu, o outro e o nós. A primeira habilidade aqui é perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Ela vai entender isso. Eu acho que a gente... a gente tem que ficar atento à faixa etária, né, Sérgio? É, no caso ali, a questão, ela estava totalmente direcionada a uma faixa etária. Nós temos três faixas etárias para a educação infantil, que é de zero a um ano e seis meses, né? De um ano a sete meses, de sete meses até três anos e onze meses, e de quatro anos a cinco anos e onze meses. Então, aqui na questão, ele estabelece, olha, qual é a faixa etária desenvolvimento para bebês de zero a um ano e seis meses. Então, para essa faixa etária, a habilidade é esta, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Ok? Ok. Posso partir para outra? Vamos para o próximo, o próximo desafio. Deixa eu desligar com o microfone, tem um vento aí batendo forte. para não atrapalhar aqui a gravação. A respeito do planejamento e organização no contexto escolar, consta na resolução do CNE barra CP número 2 de 22 de dezembro de 2017, Base Nacional Comum Curricular BNCC que, um, a BNCC é um documento que contém leis, diretrizes e planejamento previamente definidos que devem ser executados pelos professores da educação básica de todo o território nacional. Número 2, a BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas de educação básica dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais para construírem ou revisarem os seus currículos. Número 3, a BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares, contribuindo, desse modo, para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. Número 4, a implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo e, balizando, a qualidade da educação ofertada. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, nós temos aqui a letra A. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4 e a letra D. E a letra E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Vou voltar aqui nas afirmativas. E aí? Como vocês pensam? Como vocês pensam? Estou pensando ainda? E aí? Não ouço ninguém. Fiquei sozinho na sala. Professor, a 1, eu acho que está errada porque a questão da lei é bem necessária. Não contém lei. Ela é um documento norteador, não é? Isso. Perfeito. Mas ela contém leis quando ela fala assim, eu vou fazer uma citação da LDB. Faço citação da Constituição. Então, ela contém leis. Certo? Ela não é uma lei, mas ela contém leis. Está ok, entendi. Entendi. E aí? Fechão grande essa, não é? Sendo assim, seriam todas as alternativas? A 1, 2, a 3, a 4? Não sei. Está me perguntando ou está respondendo? Estou respondendo, mas perguntando. Vamos lá. A número 1, ela está errada. Não é só porque tem ali uma lei. É porque ela fala que os professores devem executar, devem ser executados pelos professores previamente definidos que devem ser executados pelos professores de educação básica em todo o território nacional. Então, na verdade, ela vai ser um documento que contém leis, diretriz e planejamento previamente definidos que devem ser executados. Eles são sugeridos. São questões sugeridas. Elas são norteadoras para que o professor utilize. Ou seja, eles não devem ser executados. Eles são sugeridos, são sugestões para os professores utilizarem. ou seja, ela não tem o poder de impor. Ela sugere. Então, a 1 realmente está errada. Então, isso aqui a gente tira. Então, a gente vai ficar com a 2, com a 3 e com a 4. E aí, será que a 2, a 3 e a 4 estão corretas? Vou dar uma outra dica. a 4 está correta porque é texto da base. A implementação da base deve superar a fragmentação das políticas educacionais. Logo no início, lá da primeira aula que eu dei, a gente falou sobre isso. A importância de você superar essas fragmentações, unir tudo. A educação da União, a educação do Estado, a educação do município e do Distrito Federal. Então, era preciso acabar com essa fragmentação. Se fosse construído uma educação igual a todos, global, universal. Então, a 4 também está correta. Então, já tem a 1 que está errada e a 4 que está correta. A 3 também eu acho que está correta. A 3 está correta, tá? Diz que a certa é 2, 3 e 4 mesmo. 2, 3 e 4. Então, vamos lá ver qual é a questão correta. Então, a questão correta é a letra D. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. Perfeito. Lembrando sempre que vocês precisam ter atenção na leitura da base, lembrar que a base tem uma conotação geral, ela pensa sempre num todo e não particularizar. Então, toda vez que você tem uma questão que te leva para redução, o professor deve, não é o professor que deve, quem deve é toda a educação básica, não é só o professor. tem que pensar sempre nesse quesito. A BNCC vem reafirmar a vivência das competências dispostas anteriormente pela LDBEN. Compreender essa realidade requer refletir e, ao mesmo tempo, questionar quais fundamentos teóricos são inspiradores da base, especificamente, os que tratam de analisar quais tendências estão presentes neste documento normativo. Sendo assim, de acordo com a BNCC, a competência é definida como? Letra A. Uma questão de poder, tanto nas relações professor-aluno e administrador-professor, quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de classes, de classes sociais, classe dominante e classe dominada e questões raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos. Letra B. A mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A mobilização de pensamentos de filósofos e autores que falam de como a educação é compartilhada que servem para que os alunos resolvam demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E a letra D. Um projeto que serve para nortear e delimitar o que será feito durante o ano por todos os integrantes da escola, professores, coordenadores e alunos e segue normas municipais e estaduais, além de diretrizes da base nacional comum curricular elaboradas pelo MEC. E aí? Eu acho que é a letra B. B de bola? É. Eu acho. Você não pode achar. Tem certeza. Na prova tem que ter certeza, né? Não pode deixar. Olha, mobilização de conhecimentos correto. Habilidades. Esses conhecimentos de conceitos e procedimentos. Habilidade. É. eu também vou na B. Eu vou na B. Eu vou na B. Eu vou na B. B também. Repara que aqui a competência é definida como? Então, na base, ela define a competência. Vamos ver como é que ela define a competência. na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a resposta é aquela mesma, né? É a letra B de bola. Essa é fácil, né? Ficou fácil essa. Vamos para a próxima? A inserção das dez competências na BNCC tem como uma de suas premissas assegurar ao estudante o seu desenvolvimento, o direito de exercer a cidadania e o seu ingresso no mundo do trabalho. Qual das competências gerais da BNCC traz, por princípio, o exercício, a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Letra A, comunicação. Letra B, conhecimento. Letra C, repertório cultural. Letra D, pensamento científico, crítico e criativo. Qual seria? Na opinião de vocês, qual seria a resposta correta? Eu botava C. C? C. Repertório cultural. C. C. Eu acho que a letra D. Letra? D de dado. D de dado. Essa questão é uma questão que, se você lê com atenção o contexto aqui que foi dado, você consegue resolver a questão. deixa eu olhar aqui. Curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Então, quando você recorre à abordagem própria das ciências, está falando em pensamento científico, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica. Então, a reflexão e a análise crítica vai para o crítico. A imaginação e a criatividade para investigar causas. Então, já vai para o criativo. Então, fica bem claro que a resposta aqui é a letra D. E aí, se você for olhar na base, você vê aqui, você vê todo o texto que foi colocado na questão, que é esse texto aqui. E, no final do texto, você tem aqui criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, você tem um texto que nos leva a entender que a resposta correta é o pensamento científico, crítico e criativo. Só para lembrar vocês, lá na primeira aula, a gente dividiu todas as competências, uma a uma, a um, a dois, essa é a competência dois, que é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, está lá escrito. Então, é preciso que vocês sempre recorram a essa leitura, o material está ali, basta olhar o material para poder entender a qual competência se refere a um determinado tema. Inclusive, no dia da aula, eu falei que isso aqui era muito importante você pensar nessa questão aqui, independente de qual fase a criança está, porque já é um trabalho que deve ser feito para a criança entender a importância de você conhecer cientificamente as coisas. O porquê que a água vira gelo, porquê que o gelo vira água, porquê que a água ferve e condensa. Então, é preciso ter esse conhecimento científico para poder formar as suas opiniões. Ele também precisa ser crítico para poder entender que ele pode fazer uma coisa errada, ele pode criticar alguém, pode entender que a pessoa esteja fazendo uma coisa errada e pode consertar. Ele pode ser criativo em tentar encontrar soluções novas para problemas antigos, soluções tecnológicas para resolver problemas do seu dia a dia. Então, o pensamento crítico, científico e criativo é a resposta correta. Alguma dúvida? Não? Então, sigamos. Considerando que, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na BMCC está estruturada em cinco campos de experiência. no âmbito dos quais são definidas ou definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência constituem letra A, o arranjo curricular que reflete a identidade da escola, sua missão e seus valores. Construídos por toda a comunidade escolar, os campos de experiência dão o direcionamento para garantir o aprendizado dos alunos e como ele será alcançado. Letra B, um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e de seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Letra C, um arranjo curricular elaborado pelo professor para definir o tema da aula da educação infantil, seu objetivo, o que exatamente será ensinado, a metodologia a ser utilizada e a avaliação a ser utilizada para analisar a assimilação do que foi ensinado, dentre outras coisas. E letra D, um arranjo curricular que reúne os objetivos que se deseja alcançar, as metas a cumprir e os sonhos a realizar na educação infantil. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma à vida aos campos de experiências a serem trabalhados na educação infantil. E aí, qual é a resposta? É a letra B. Por que a letra B? deixa eu tentar te explicar por que que eu tenho quase certeza, né? Vamos lá. Ele fala muito da experiência concreta da vida cotidiana da criança. E a criança, ela precisa vivenciar tudo isso, precisa vivenciar seus saberes, precisa vivenciar de uma forma prazerosa todo esse contexto desse universo infantil. isso que eu acredito que seja a pessoa que vai planejar isso aí dentro do... Exatamente. A professora que vai planejar isso? Eu acho que também a letra B, porque a letra A, ela meio que vai particularizando falando da escola, a letra C vai meio que particularizando falando da pessoa, e eu não achei que está bem correta, não. Bom, a letra A está indo pelo caminho certo. A letra A eu eliminarei porque ela trabalha, ela faz o caminho inverso, que ela reflete a identidade da escola e não é isso. A criança hoje, para a base, é ela que vai moldar o que a escola vai trabalhar. Então, eu preciso entender a gente que é a criança para construir o meu currículo. e na letra C, o arranjo curricular elaborado pelo professor, a definição que está colocada aqui é de um planejamento de aula, não é do arranjo curricular. Então, na verdade, é primeiro que o professor não vai definir, ele não vai, com relação ao arranjo curricular, ele não vai ser o responsável para definir isso. Isso aí já está definido na base e, na verdade, é uma coisa que se vê da criança para dentro da escola, e não o contrário. E a letra D, o arranjo curricular que se reúne aos objetivos que se deseja alcançar, as metas a cumprir e os sonhos. A palavra sonhos aqui, ela está fora da realidade. Repara aqui, na letra B, que é correta, ela fala assim, é o arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças. Não são os sonhos das crianças. A criança, o sonho é uma coisa abstrata. É preciso trabalhar ou a coisa concreta. O que a criança vem vivenciando no dia a dia dela. Interlaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, esse é o arranjo curricular. O que está na letra C, meio que se juntou com planejamento de aula, que é onde o professor vai realmente definir o tema, ele vai definir o que vai ser ensinado, a metodologia. Isso é um planejamento, não é um arranjo curricular. O planejamento está abaixo disso. Então, o planejamento vai ser feito depois que você conseguir entender qual é a necessidade que a criança daquela região tem para trazer para você montar a sua escola, a sua aula, ou o seu sistema de ensino. Então, na verdade, a letra B é a resposta correta. Ok? E você tem no texto da BNCC a definição do que é um campo de experiência. Então, exatamente, está aqui, os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio culturais. Ok? Então, o pessoal que marcou a letra B segue pelo caminho certo. E sempre se for usar aquela linha de pensamento onde eu preciso pensar mais no geral do que no particular, você vai ir para o caminho certo. O projeto de educação infantil precisa levar em consideração os eixos estruturantes da BNCC e promover experiências concretas de saberes e conhecimentos organizadas em três campos de experiências. traços, traços, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. B, em cinco campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Letra C, em seis campos de experiência, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, natureza e sociedade, e letra D, em quatro campos de experiência, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Qual resposta seria correta? Vou arriscar a B. A B. quem arrisca a outra resposta? Vou botar aqui a C. B de bola. B de bola. Eu acho que a letra C. C. Em seis campos de experiência. Temos mais gente na C do que na B. Eu acho que a resposta certa é uma das duas mesmo, porque elas estão muito parecidas, porém, eu acho que a letra C está mais completa. Está mais completa? Mas não tem... Bom, lá no texto... É a letra C. É a letra C? Não, C não. É a letra B de bola. B de bola. Cinco campos de experiência. Então, lá no texto da base, ela é bem clara quando define quantos campos são de experiência. São cinco? São cinco? Ou são seis? São cinco, gente. Vamos ver. Agora fica confuso. Mas é essa mesmo. Fica confuso. Então, está aqui. Aqui. Tem aqui as crianças. As aprendizagens e desenvolvimento das crianças têm como eixo estruturante as interações e a brincadeira, assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. A organização curricular da educação infantil da BNCC está estruturada em cinco campos de experiência. Então, está aqui no texto. 3.1. Campos de experiência. Então, na verdade, são cinco campos de experiências. E aí, independente do que está escrito lá, as questões, é claro que vai colocar aqui que quem está montando seis ele vai tender para alguma coisa. Mas não existe natureza e sociedade. Então, os cinco campos são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, esses são os cinco campos de experiência. Então, a resposta é a letra B de bota. Volto a dizer que é muito importante que vocês leiam a base. Inclusive, nessa questão, na outra aula que eu dei, uma menina, uma professora aqui, ela deu uma dica bacana para você não esquecer que são os cinco campos de experiências. Normalmente, as escolas trabalham um campo de experiência por dia na semana. Então, cada dia da semana eu trabalho com uma habilidade dessa, um campo desse. Então, como nós temos cinco dias na semana, cada dia da semana eu vou trabalhar um, logo nós temos cinco campos de experiências, que vai de segunda a sexta das aulas. Então, uma dica, assim, interessante da prática. Então, a escola trabalha, cada dia da escola, no ensino infantil, se trabalha um campo de experiência. Uma escola adotou esse sistema. Então, se eu tenho cinco dias na semana eu tenho cinco campos de experiência. É uma dica interessante. Aí, você não vai esquecer nunca que são cinco campos de experiências. Talvez não vá lembrar quais são os campos, mas vai saber que são cinco. é importante que vocês também guardem quais são os campos de experiência. Ok? Ok. Vamos lá para o próximo. Para o componente curricular língua portuguesa, a BMCC estabelece quantos eixos organizadores correspondentes às práticas de linguagem. Então, essa é uma questão que envolve a base, mas está diretamente ligada à língua portuguesa. Então, são os objetivos específicos. E aí, é claro que, para quem vai fazer prova para o magistério relacionado à língua portuguesa, é uma questão que pode cair. Como também pode cair questões relacionadas à matemática. E são... Que envolvem o quê? Envolvem as competências gerais e como essas competências gerais vão influenciar nas competências específicas de cada área. No caso aqui, é a língua portuguesa. Vamos ver as alternativas que foram colocadas. Alternativa A. Três. Leitura à escuta, produção de textos e análise linguística semiótica. Linguística semiótica. Letra B. São cinco. Interpretação, oralidade, leitura e escuta, produção de textos e análise linguística semiótica. Letra C. Dois. Leitura, escuta e produção de textos. Letra D. Quatro. Oralidade, leitura e escuta, produção de textos e análise linguística semiótica. Opa, letra D. E aí, qual é a resposta? Letra B? B de bola? São cinco? Por quê? Porque eu estou lembrando do meu trabalho. Eu acredito que... Eu estou na dúvida entre a B e a D. Eu lembro que tem oralidade, leitura escrita, produção de textos, análise linguística semiótica. A questão da interpretação que eu fiquei na dúvida agora. A gente não pode ter dúvida porque a dúvida vai ser fatal. Sim, sim. Na hora da prova é fatal. Fatal. A dúvida é fatal. Vamos ver aqui no texto que se refere a essa questão. Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração considerados na BNTC de língua portuguesa são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da área, correspondentes às práticas de linguagem. Oralidade, leitura e escuta, produção, escrita e multissemiótica, e análise linguística semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras semióticas. Aí, ponto, acabou, né? Eu já falo quais são as cinco. Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua, não devem, nesse nível de ensino, ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua à linguagem em leitura e produção em práticas situadas de linguagem. Então, lendo esse texto, a gente chega à conclusão que a letra B não está certa, porque entra aqui a interpretação. E lá no texto fala em oralidade, leitura e escuta, produção de textos e análise linguística semiótica. Certo? Ok? Então, na verdade, a letra B passa a ser errada porque entrou aqui a interpretação. Apesar de nós acharmos, e essa é uma pequena questão, nós acharmos que a interpretação realmente é muito importante no desenvolvimento da criança. mas lá no texto é bem claro que nesse momento do ensino isso não é tão importante quanto. A oralidade, a leitura e a escuta, esses outros itens são importantes para que se tenha depois a formação da interpretação. Dito isto, a resposta correta é a letra D, de dado. Oralidade, são quatro. Oralidade, leitura e escrita, produção de textos e análise linguística semiótica. Ok? Alguma dúvida? Quem for de português já viu uma forma de se pedir na prova uma questão de BNCC. Na base nacional comum curricular BNCC estabelece as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os alunos durante as etapas e modalidades da educação básica. Sobre a base nacional comum curricular BNCC assinale a alternativa correta. Letra A Na BNCC a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho corresponde ao conceito de competência. Letra B Na educação infantil os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na sua totalidade a serem garantidos são conviver e brincar. Letra C É um documento normativo norteado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Letra D No ensino fundamental, cada área do conhecimento delineia competências específicas de área as quais evidenciam de que modo as dez competências gerais se apresentam nessas áreas. Repara que aí assinale a alternativa incorreta. Qual seria? Qual seria a alternativa incorreta? Eu acho que é A e B. Bom, isso pode ser uma. B Ou é A ou é a B? Eu acho que é a B. Não tenho certeza, mas acho que é a B. Por que você acha que é a B? Por que você acha que é a B? Eu acho que a criança não deve só brincar e conviver, né? Tem outras coisas a mais que também... Tem outras coisas a mais? É. Tem quantas coisas a mais, sabe? Não. Não? Não, claro. Então, a B, vocês acham que estão erradas? A A está corretíssima. A BNCC é a mobilização dos conhecimentos, habilidades, estruturas e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho que corresponde ao conceito de competência. Está correto. Competência exatamente isso. A letra C é um documento normativo. sim, correto. Norteado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, também está correto. Revisa a formação humana integral, também está correto. E a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Correto. letra D. No ensino fundamental, cada área do conhecimento delineia competências específicas de áreas e quais evidenciam de que modo as dez competências gerais se apresentam nessas áreas. Aí foi um exemplo da questão anterior, de português, que é uma competência específica que está dentro das competências gerais. e aí a letra B é realmente a que está errada. Porque nós temos dentro desse direito de aprendizagem não são só dois, são seis. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não são só dois. E ali ele fala, ele é bem claro, dizendo que na sua totalidade a série garantia desse som, conviver e brincar. Então a resposta correta, que é a incorreta, é a letra B. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Essa é a alternativa incorreta, né? É, incorreta. Na verdade ele pede a alternativa incorreta. As outras todas estavam corretas. A incorreta é essa. Por que que essa está incorreta? Porque ele diz que o objetivo de aprendizagem, os direitos de aprendizagem da criança são só essas duas, conviver e brincar. Não são, são seis. Certo? Como diz aqui, está bem claro na BNCC. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Ele colocou só conviver e brincar. E diz que essa era a totalidade, não é? Faltam mais quatro. Perfeito? Ok. Vamos para a próxima. Ok. O que diferencia a concepção de criança presente na Base Nacional Comum Curricular de 2018 dos outros documentos anteriores, como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1998 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009. Então, letra A. Na concepção presente na Base Nacional Comum Curricular BNCC, a criança não apenas interage, mas cria e modifica a cultura e a sociedade. Letra B. Na concepção presente na base, a criança, como cidadã, precisa ser rigidamente adaptada à sociedade na qual está inserido. letra C. Na concepção presente na base, a criança é vista somente como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos. Letra D. Na concepção presente na base, a criança, sujeito de direitos, deve exclusivamente se alimentar e brincar livremente. E letra E. na concepção presente na base, é retido da criança o direito às interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Qual a resposta? Vou arriscar na B. Eu acho que é B. B. Temos dois B. Eu também acho que é B. Essa palavra a gente já tem, a gente já deu um número. A letra B é a correta? Sim. Eu acho que sim. Vamos ler, então. Vamos lá, B, e vamos tentar interpretar a letra B. Letra B. A D tem esse exclusivamente, o C tem esse somente, o D. em resumo, eu acho que tem algumas palavras indo ao particular nas outras alternativas. Então, você falou que na B, na C tem somente, na D tem exclusivamente, na E. Na E tem o quê? Acho que é D de dado. D de dado é a resposta? Vamos analisar. Não, eu continuo na mesma alternativa. Eu acho que a B não está errada, não. A B, vamos lá. Na concepção presente, na B, na base, a criança como cidadã precisa ser rigidamente adaptada à sociedade na qual está inserida. O que é? Não, desculpa, eu estou totalmente errada. A B não pode ser, porque você está sendo muito rígida. A criança não é hoje, a criança, vou lembrar sempre, acho que é a E mesmo. Agora eu confundi minha cabeça. A educação apareça, não é? A B já é, a B já não está mais. É, acho que é a E, não é? É a letra E, então. A B de interações sociais. Vamos para a E, então. Na concepção presente na base, é retido da criança, é tirado da criança o direito de interações. Tirado, entendi. E aí a criança fica assim para poder interagir com as pessoas? Não, não, não é isso não. A B e a E já foram e já dançou. Vamos lá. Uma palavra, a gente não, não precisa ter calma, porque o dado já erra tudo, né? É, já erra tudo, isso aí. Nessa questão, a gente tem que explicar a diferença, professor, de uma para a outra? A diferença com relação aos documentos que tem na base. Na verdade, a diferença com relação, ele está colocando o que está na base, que é diferente, tanto no referencial curricular, quanto nas diretrizes. que é o ponto de vista que a base leva a você. Então, a letra A fala assim, a criança não apenas interage, mas cria e modifica a cultura e a sociedade. Não é esse ponto de vista que a criança tem hoje? Tem uma questão lá na frente que a gente trabalhou isso, a criança é a que é responsável para você montar o seu arranjo curricular? Então, a criança não só interage, ela não só liga para falar com você, brinca, mas ela cria e modifica a cultura e a sociedade. Então, esse é o ponto de vista que a base nacional comum curricular tende a olhar a criança como um modificador, como o objetivo da educação hoje é a criança, e não é o contrário. A escola não quer moldar a criança. A criança vem com seus conhecimentos, vem com seus saberes e a escola utiliza esse conjunto de informações para criar um ambiente adequado para a criança aprender. Então, a letra A é a correta. Certo? Ok? A letra C está errada porque, assim, a criança é vista somente como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos. ou seja, você estimula a criança e ela executa. Não é isso. A criança hoje ela tem livre, ela é livre para fazer o que ela quer, claro, dentro do limite da educação, mas a ação dela é que vai nortear o trabalho da escola. Certo? Então, a resposta correta. Aí tem um texto aqui das diretrizes que definem por que a criança agora é o ponto-chave da educação e a resposta correta é a letra A. Ok? Mas fiquem atentos a essas palavras. As palavras são fundamentais. Vocês não precisam... É, agora com a explicação fica muito óbvio, mas... Vocês têm atenção às palavras que... Lembra, tudo aquilo que restringe, que retira, que diminui, a base não está olhando para isso. A base está olhando para um processo mais construtivo, mais amplo, pegando todas as diferenças, todos, todos. Não é só um grupo. Então, tem que ter atenção nessas palavras. A base nacional comum curricular 2018 orienta que devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. quais são esses direitos? A gente acabou de ver na outra questão. Vamos ver se vocês se lembram. Brincar, alimentar-se, aprender, chorar, expressar, conviver. Letra B. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Letra C. Participar, explorar, expressar, conhecer-se, viver, amar. Letra D. Alimentar-se, aprender, chorar, expressar, conviver, sorrir. E letra E. Explorar, expressar, conhecer-se, aprender, escolher e amar. Qual é a resposta? Letra B. B de bola. B de bola. B de bola. Tem algumas palavras aí que não fazem parte. Por exemplo, chorar não faz parte. amar não faz parte. Viver não faz parte. Sorrir não faz parte. Escolher não faz parte. Então, os seis direitos que são assegurados pela base é conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Vocês podem encontrar em algum espaço alguma questão. Eles podem colocar assim, expressar-se. Também está valendo. No texto é conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Mas também você pode encontrar conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Aí pode estar certo. Então, você tem aí os seis itens explicados, o que o cada um significa. E a resposta correta é a letra B de Bó. Ok?